O auditório do Parque Tecnológico de Piracicaba acolhe, nesta quarta-feira, dia 24 de abril, o workshop Biogás, Produção, Tecnologia Automotiva e Financiamentos, evento do qual a Exalc é um dos realizadores. A motivação para organizar o evento é o interesse de utilizar biocombustíveis para substituir combustíveis fósseis nas atividades do agronegócio. Os parceiros são Exalc, USP, IPT e Parque Tecnológico de Piracicaba. A gente vai fazer uma abordagem relacionando aspectos econômicos, ou seja, o custo do diesel na atividade do agronegócio, aspectos ambientais, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa em função do uso de diesel e a gente vai dizer os benefícios, as externalidades que a gente vai ter em relação à substância do diesel por biogás. Além disso, vai ter um painel sobre tecnologias de produção, o que a gente tem desenvolvido até o momento e o que precisa melhorar. E também terá um outro painel sobre tecnologia automotiva, no qual empresas tipo Scania, Mercedes, Volkswagen e outros players do mercado vão apresentar as tecnologias que tem, que já desenvolveram para o primeiro mundo e que já estão disponíveis para o pessoal do agronegócio utilizar em tratores, corredoras, caminhões. E na sequência, no quarto painel, a gente vai discutir sobre possibilidades de financiamentos para projetos de P&D e desenvolvimento em pesquisa industrial. Nós sabemos que existe uma grande dependência dos combustíveis fósseis, principalmente do diesel, do óleo diesel, em toda a cadeia produtiva e transporte, logística. A ideia é cada vez mais você introduzir biocombustível nessa cadeia, primeiro para diminuir a dependência do combustível fóssil, principalmente o diesel, que parte dele é importado. Bom, enfim, essa substituição por combustível fóssil é uma que incrementa toda uma cadeia produtiva do agronegócio, como gera uma independência de tecnologias de fora. Nós podemos trabalhar um pouco mais, tanto na produção desse biogás aqui no Brasil, através do vinhoto, através do lixo, enfim, podemos gerar principalmente o biogás de diversas pontes. E junto com o gás natural, que é tirado para você extrair o petróleo, você tem que extrair o gás natural antes. Então, além do gás natural, principalmente do pré-sal, que a perspectiva é ter muito gás natural, você também tem o biogás, que vai se introduzir nessa cadeia, para minimizar os custos e diminuir a dependência desse combustível fóssil que importar. A Exalc pode contribuir fazendo a ligação através do desenvolvimento de projetos de pesquisa e projetos de desenvolvimento industrial, avaliando equipamentos, produtos nas atividades do agronegócio e fazendo interligação com o governo e com outros elos da cadeia produtiva. Com imagens de Moacir de Bim, edição de Fábio Torresan, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias.